Já cortei, babou o vídeo todo! Fala galera, beleza? Hoje tem um vídeo bem legal, essa boinazinha não é esquisita e nem esse copo só é de cerveja. Solta a vinheta e vem comigo porque hoje tem coquetel com a cerveja. Eu quero saber se você já compartilhou, se já deu um like. Olha aqui. Você já ativou o sininho para ficar ligado nas novidades? Você sabe que está chegando e em maio agora eu faço dois anos de canal. E você acha que não vai ter presente para você? Claro que vai. Por isso eu peço, compartilha esse vídeo, chama a galera. E eu tenho um objetivo, se você me ajudar a gente chega lá. Eu quero fechar maio com 10 mil inscritos. É isso aí, mostra para quem vai dar a pena. Olha essa receita de hoje e chama o seu amigo e fala se não vai dar a pena. Vamos lá. Gente, está calor nesse Brasilzão, estou sem muitas delongas. Vamos começar o preparo. Pegar meu mega copão. Vou usar todas as pedras de churro. Maravilhoso. Galera, tequila com moderação. Você viu na receita, eu sugiro você colocar menos, sempre. Eu sou suspeito, nunca gostei de chabal, nunca gostei. Vou colocar uma dose mínima. Ah, Galera, mas na receita tem duas. Tá bom, faz com duas. Hoje eu vou usar só uma dose mínima. Vou colocar também aqui, trintinha. Se você não tiver controle, pode usar licorzinho de laranja. Fechou? E aqui, você sabe por que eu trouxe muito limão? Porque se você fizer assim, e não sair muito limão, muito sumo, muito sumo, você usa mais. Beleza. Eu trouxe dois, mas eu vou usar um só. Maravilha? Galera, é o seguinte. Você já foi na descrição? Você quer aprender mais? Você quer aprender detalhes? Você quer ter um mestre dos hotéis? Vai lá conferir, porque meu curso tá completo. E inclusive, você não vai aprender só a reclutar receita. Você vai aprender o seu paladar. Você vai descobrir técnicas. Você nem imaginava. Inclusive, tem um módulo lá, que eu meio que abro um novo cabelo. Mural, pra você aprender também um pouquinho da base do flair. Exatamente. E também, tá, técnica muito legal. Segura comigo. É isso aí. Gente, foi rápido. Ninguém percebeu. Mas no dia, se você quiser, vai lá. Vai ser um prazer. Gente, cerveja do seu gosto. A que você mais gostar. Maravilhosamente bem. Aquela última mexida, só pra corporar o sabor. Meu Deus do céu. Isso não é um coquetel. É uma torre. Não há torres. Aquele símbolo da taça da Copa do Mundo. Gente, escreve aqui. Deixa seu comentário. Esqueci o nome agora. É isso aí. A taça do poder. Porque você deve poder fazer. E eu também. Um beijo pra você. Porque hoje, eu acho que o Pimpose é um Pimpose gigante. Fui.